O vídeo viralizou na internet. Uma sucuri dentro de uma piscina em Rio Quente. O primeiro a encontrar o bicho foi Heitor, de 8 anos de idade. Ele passava o feriado com a família em um resort. Eu estava mergulhando na piscina e quando eu me deparei do meu lado com uma sucuri grandona do meu lado. Você sabia que era sucuri, que ela não era venenosa ou não? Não teve ideia? Como eu estava com o álcool de mergulho, eu já vi vídeo de sucuri, eu pensei na hora que era. Só que eu não tinha muita certeza, aí depois que eu fui descobrir. Deise, mãe de Heitor, disse que levou um susto quando soube que dentro da piscina, que é de água corrente e fica perto de uma mata, tinha uma sucuri. Esperava sim, ver animais de vários tipos nas trilhas, em qualquer outro lugar, menos na piscina. Eu não imaginei que fosse um lugar seguro. A sucuri de cerca de 3 metros foi retirada por funcionários do clube e devolvida em uma mata que fica afastada do lugar. Encontrar um animal como esse aqui, no caso, um majibói ou então uma sucuri na natureza, não é algo tão raro. Afinal de contas, tem um ambiente ali de mata, água corrente. Mas como se trata de um clube, onde o movimento de pessoas é maior, aí sim já se torna algo inusitado. Eu acredito pela diminuição de pessoas frequentando aquele habitat, que é um habitat natural, querendo ou não, um habitat natural, apesar de ser explorado pelo turismo, mas um habitat natural. Então, pela diminuição de pessoas nesse habitat, o animal retorna um habitat não utilizado. Clayton explica que em casos como esse, nunca se deve pegar no animal, e sim chamar a ajuda certa de bombeiros ou órgãos ambientais. E esse animal pode ser deslocado ou esse animal pode estar apenas de passagem, ele vai continuar passando e vai embora. Nunca matar, nunca tomar a iniciativa de pegar esse animal, isso não é o correto. Não, não, nunca matar. Esse animal, ele está na cadeia alimentar, ele faz parte do ecossistema, né? Quando você mata esses animais, você tem um desequilíbrio do ecossistema. Para Heitor, depois do susto, ficou a experiência rara desse encontro. Foi legal, né? Até porque eu vou ter uma história para contar, né? Você teve medo de acontecer alguma coisa com o Heitor? Na hora eu fiquei realmente paralisada, assim, choque, parece que eu não tinha nem entendimento daquilo. Eu acho que eu tive noção, na hora que eu parei tudo, assim, que eu pus os dois para dormir, que eu parei e falei, nossa, o que que aconteceu, hein? O que que poderia ter acontecido? Imaginei coisas que poderiam ter acontecido. Então, assim, eu ajoelhei e agradeci a Deus, porque eu vi que foi livramento de Deus.